Se não for possível sentar no chão, você senta numa cadeira, num banquinho, fecha os seus olhos E vai sentindo o seu corpo, trazendo a atenção ao seu corpo Acolhendo as sensações e percepções do corpo Se reconhecendo neste corpo agora Respirando Vamos inspirar, estufando o abdômen, as costelas e o peito Levando o umbigo lá para fora, sustenta Num sopro contínuo, fazendo um biquinho, como se fosse sobrando um canudinho Vai levando o umbigo lá nas costas Sugando, contraindo o seu abdômen Sustenta um pouquinho sem ar Inspira Inspira bem longo Faz no seu tempo, no seu ritmo, aquilo que é possível para você Só mais uma Inspira bem longo Deixa o corpo respirar sozinho, um pouco E agora, não vai ser soprando Você vai respirar só abrindo a boca e deixando o ar sair Então, inspira É quase um suspiro Você inspira Você solta o ar assim pela boca Inspira Mais uma Inspira Deixa o corpo respirar sozinho Você vai observando que a sua mente vai saindo da agitação O seu coração vai se tranquilizando um pouco Traga as mãos ao coração Com os polegares juntos, faça uma leve pressão no centro e no externo Sinta o seu pulso Se reconheça no pulso do universo Na expansão e na contração Nesse pulsar da vida em nós Com um olhar que vai muito além das aparências, dos julgamentos Muito além da matéria Vamos juntos Entoar o mantra Inspira Que possamos cumprir com os propósitos do nosso coração Expandindo a percepção da paz e do amor em nós Fortalecendo a nossa capacidade de amar a nós mesmos e ao outro sem julgamentos Permanecendo por mais tempo em paz Mesmo diante do outro das circunstâncias Trazendo luz aos nossos pensamentos e emoções Lucidez e clareza às nossas escolhas Integrando mente e coração Corpo, espírito e espírito E o universo Participando do fluxo energético da vida Incline a mente em direção ao coração Namastê Se você tiver com a almofada Tira a almofada atrás Ainda sentados aqui Vem com as mãos nos seus joelhos E vai mover lá na base do quadril Então você inspira Vai lá para a direita Vai na frente Expira atrás Inspira lá na frente Expira atrás Mais uma vez E agora no outro sentido E tenta soltar a cabeça Mover os ombros Mover o seu corpo Trazendo um pouquinho da fluidez O movimento da água Para A mão direita Vai lá no chão Você escorrega um pouquinho Eleva o seu braço esquerdo Aqui, olha Eu vou crescer, crescer Cresce a mão direita Cresce o braço esquerdo Eu posso olhar para frente Eu posso soltar a cabeça Olhar para o chão Faz aquilo que é possível para você E aí vai escorregando a mão direita Vai indo um pouco mais Mantendo o seu quadril lá no chão Respira Inspira Expira, desce Vai lá na frente Vai girando Escorrega a mão lá para a esquerda Aqui a mesma coisa Você pode estar olhando para o chão Pode estar olhando para a frente Cuidado com o seu pescoço Cresce o braço direito Inspira Expira Expira Avança um pouquinho Inspira Expira Avança um pouquinho Sustenta Respira Com o peito aberto Olhando para frente Ou para o chão Inspira Expira Desce os braços E agora você vai caminhar aqui na frente Solta a cabeça Caminha um pouquinho Inspira Expira um pouquinho mais Um pouquinho mais Solta Relaxa Respira Devagar Vai desenrolando Vem devagar Vem outra Vamos para quatro apoios Unhos à altura dos ombros Aposta bem os dedos das mãos Se isso aqui é difícil para você Fecha os dedos A pontinha dos dedos Vai encaizando no chão Solta a cabeça Perna As amassadas Na altura dos quadris Empurra os ombros Na direção dos quadris Inspira lá no queixo Olha lá no espaço Com as sobrancelhas Expira Suga Redonda O queixo vai no peito Vai movendo a sua coluna De modo suave Junto com a respiração E você vai sentindo Soltar Fazer mais mobilidade Para a sua coluna Mais vitalidade Respira bem longo Na próxima Expiração Suba o bumbinho Nas costas Arredonda a coluna Volta ao centro Apóia os cotovelos No chão E devagar Olhando para as suas mãos Mantendo o quadril no alto Você vai escorregando As mãos lá na frente E vai descendo O queixo e o peito Em direção ao chão É difícil Não é fácil Se isso for muito Você vai diminuindo Você volta um pouquinho Respira Abrindo as suas costas Esparramando o seu coração Devagar Volta Bem devagar Ativa os dedos das mãos Coeciando os dedos dos pés Inspira Sobe os quadris Passa a cabeça Dentre os braços Queixo para dentro Aqui com as mãos bem firmes Tira os ombros para fora Passa os ombros e as orelhas Caminha no cachorro Alongando uma perna Depois na outra Talvez o calcanhar chegue no chão Talvez não hoje Respira Deixa a cabeça solta Deixa a cabeça solta Flexiona os dois joelhos Empurra o chão Traça o joelho esquerdo no chão E o pé direito vai lá na frente Se precisar você ajuda Aqui você vai observar Se quando você desce a pélgica O joelho avança Olha o meu avançou Então eu caminho com o pé Um pouquinho mais para frente Desço a pélgica Mantendo esse alongamento Joelho e talmanzeiro Estão alinhados agora Cresce o pescoço Desce os ombros Como se fosse olhar lá Para o alto Mas as mãos estão no chão Devagar você sobe Mantendo o quadril aqui embaixo Não faz esse movimento de subir O quadril está aqui embaixo A pélgica está querendo ir lá para o chão Mãos no joelho Empurra Desce os ombros Alonga a garganta Alonga lá na boca do estômago Inspira Cresce Expira Mergulha Leva o peito na perna Apoia as mãos aqui no meio E agora sim Você empurra o quadril lá para trás Tira o pé da frente Leva a testa no joelho Relaxa os ombros Solta a cabeça Inspira Volta Pressiona o pé Desce a pélgica Sobe o tronco Inspira Cresce Expira Desce Apoia as mãos aqui no meio Empurra o quadril lá para trás Tira o pé da frente Solta a cabeça Volta Volta Desce o seu pé Mais uma vez Inspira Cresce Agora entrelaça os dedos das mãos Alonga os indicadores Cotovelos para fora Inspira Expira Cotovelos para fora Agora lá para o ombro direito Tosse Inspira Voltou Apoia as suas mãos O pé direito Vai lá para trás As mãos lá na frente Você vai mergulhar Cuidado com as colombases Sentir dor Você vai bem devagar Então flexiona o cotovelo Junto do corpo Para dentro Quer dizer Para dentro Não para fora Para dentro E vai descendo O quadril é o último que desce Desce a testa O peixe e o peito Entre as mãos Gira os ombros para trás E empurra o chão E sobe Está demais? Fica lá embaixo Desce os ombros Não fica aqui Afundando o ombro na orelha Desce Respira Sobe o quadril Vem com a testa No chão Braços alongados A testa lá no chão Sente o corpo respirando Respira bem longo Bem profundo Devagar Vai voltando Quatro apoios Afasta bem Dos dedos Das mãos Inspira Lá do queixo Lá do quadril Expira Suga Redonda E o queixo Vai no peito Continua Movendo A sua coluna Com a respiração E você vai percebendo Que cada vez Vai ficando mais fácil Vai ficando mais leve Você vai se familiarizando Com o movimento Vai entendendo Que quando inspira Solta o ombigo E cresce Quando expira Suga Fecha O pulso Expandindo E contraindo Respira 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 Na próxima Expiração Suba o ombigo Nas costas Queijo no peito Flexiona os dedos Dos pés Sobe os quadris Mais uma vez Flexiona os seus joelhos Os dois joelhos E agora Uma perna E depois a outra Vai caminhando No cachorro Vinhada O buca Gira os ombros Para fora Sente abrir As suas costas Respira Flexiona Flexiona os dois joelhos A mesma perna A mesma perna Perna direita Ainda Inspira Leva a perna Direita Gira o quadril Leva a perna Direita Expira o joelho Direito Vem lá no punho Direito E o pé Para fora Capotácele Então você Caminha com o pé Um pouquinho Para fora Escorrega A perna Esquerda Então caminha Com os dedos Do pé Lá no chão E vai descendo Eu não desci O quadril No chão A pélvica Está aqui De frente Querendo ir Para o chão Então alonga O peito Do pé Esquerdo Observa Que o calcanhar Está alinhado Aqui com o quadril Está demais Para você Aí você ajusta Talvez você Precise descer O quadril No chão E desce hoje Está tudo bem A gente vai fazendo Aos poucos Ponta dos dedos Das mãos Vem no chão Desce os ombros Empurra os ombros Para baixo Ombro e a garganta E a pélvica Vai tentando Ir para o chão Respira Um alongamento Intenso aqui Devagar Você após Os cotovelos Vai descendo Solta a cabeça Faz uma alufadinha Leva a testa Ou fica aqui No alto Faz aquilo Que você Dá conta Respira Respira Eu sei que é uma postura Difícil Você tenta relaxar Um pouco Na postura Soltar Uma postura Que pede um pouquinho Mais de permanência Dizendo para a sua mente Que nesse instante Tudo está bem Que você vai fortalecendo A percepção Da paz Dissolvendo medo Angústia Insegurança Acalmando um pouco Dos seus nervos Respira 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 Devagar Você vai descer o quadril Para o lado Bem devagar Vai subir o tronco E olha Eu vou girar Eu vou alongar Minha perna esquerda Do lado Ativa o pé E o pé direito O calcanhar Vinha aqui na minha virilha Aqui eu vou tentar Descer o joelho Mas não consegue O joelho está aqui no alto Está tudo bem Não importa Você vai além disso Aqui você está fazendo Um trabalho de energia E vai aos poucos Soltando o seu corpo Mão esquerda Na sua perna direita Aqui no joelho Que está na frente Eu vou olhar lá Para o meu ombro direito Com o pé esquerdo ativo Eu vou inclinar Para a lateral Subo o braço direito E vou tentar pegar o pé Talvez você consiga Deitar lá na sua perna Quem é muito flexível Vai Eu vou E está tudo bem Palma virada para o chão Você vai crescendo Na lateral Vai ganhando espaços Se for demais Olhar lá para a direita Olha para a frente Respira Devagar Vai descendo Gira o seu tronco O peito agora Está em direção A sua perna esquerda Uma mão de cada lado Inspira Inspira Expira Desce Inspira Expira Desce Inspira Expira Desce Alonga o seu braço esquerdo Talvez você pegue no tornozelo Na perna Talvez você consiga pegar no pé Mão direita no chão Os dedos afastados Desce os ombros Eleve o queixo Sustenta um pouquinho Respira Não é fácil Para algumas pessoas É fácil Para outras não E está tudo bem Para mim Essas posturas são difíceis Mas a gente vai fazendo Aos poucos Todo dia um pouquinho Você vai percebendo Que o corpo vai soltando Um pouco mais Inspira Leva o braço direito Abre o peito Olha lá Na sua mão direito Respira Inspira Expira Volta Devagar Você desfaz Apoia as mãos Volta devagar Porque você está alongando Intensamente A base da sua coluna Mão direita Vem do lado Do seu joelho direito Agora E você vai empurrar A perna para frente Então vai girar O pé esquerdo Vai girar Apoia o pé no chão Sobe E eleva o braço esquerdo Olha lá Para a sua mão Volta Desce Alonga A perna direita E aqui Com os dedos das mãos Apontando para você Se não for muito Para os seus ombros Você vai tentar Subir na ponte invertida Vai empurrar o chão E vai subir os quadrinhos Sem deixar a cabeça pendurada Ela está no prolongamento Do pescoço Devagar Volta Bem devagar Une as solas dos pés Entrelaça os dedos das mãos Lá na frente E solta a cabeça Relaxa os ombros Solta Solta mesmo Deixa a coluna arredondada Deixa a cabeça solta Só um pouquinho Um pouquinho aí Com os dedos das mãos Com os dedos das mãos Pressionando os dedos dos pés Você faz uma levanta E vai crescendo Suba o pico Desce os ombros Como se quisesse levar o peito Lá nos seus pés Desce os ombros Afasta os ombros das orelhas Afasta os ombros das orelhas E sobe a perna direita Pode ser que você fique aqui hoje Está tudo bem Pode ser que você consiga ir alongando Talvez você estique para o lado E olha lá para a sua mão esquerda Respira Tenta não descer muito a coluna Devagar Desfaz Bem devagar E voltamos para quatro apoios Tudo do outro lado Punha os altos dos ombros Ativa os dedos das mãos Solta a cabeça Inspira lá O que é achar lá do quadril Expira Suba Redonda Vai movendo a sua coluna Com a respiração Sente todo o seu corpo se movendo Todo o seu corpo não Toda a sua coluna Respira Na próxima expiração Nossa, está acabando a bateria do computador Espera só um minutinho Fica aí Senta lá atrás Deixa eu só ligar aqui Que eu esqueci de ligar a tomada Nossa Eu liguei o carro Mas não liguei a tomada Pronto Desculpa Volta para cá Se você sentou lá atrás Volta Ai que susto Bom que me avisa Flexiona os dedos dos pés Solta os quadrinhos Passa a cabeça frente dos braços Gira os ombros para fora E caminha no cachorro Flexiona uma perna Depois a outra Respira Flexiona os dois Desce o joelho direito no chão E o pé esquerdo vai lá na frente Entre as mãos E aqui a gente vai descobrir o melhor ano Se eu desço a pélvice O joelho avança Então eu caminho um pouquinho para frente Aí experimento de novo Ainda avançou um pouco Então eu caminho um pouquinho mais E ajustei Cheguei aqui Onde o joelho está alinhado com o tomazelo E a pélvice está descendo A perna de trás está alongada o máximo que eu consigo Respira Respira Mãos aqui no chão Desce os ombros E lava o queixo Afasta os ombros das orelhas Olha lá para o alto Devagar você sobe Após as mãos nos joelhos Desce os ombros Alonga lá na boca do estômago Alonga a garganta Nutrindo uma comunicação consciente Amorosa Generosa Inspira lá nos braços Expira Mergulha O peito vai na perna Mãos aqui no centro Empurra o quadrinho lá para trás E tira o pé da frente Leva a testa no joelho Relaxa os ombros Solta um pouquinho o tronco Volta Pressiona o pé E deixa a pélvice descer Inspira Sobe Expira Desce Empurra o quadrinho lá para trás Tira o pé da frente Uma postura que acalma Toda a sua agitação mental Toda a tagarenice da sua mente A postura do macaco Arda Haruma Metade da postura do macaco Respira Volta Pressiona o pé Desce a pélvice Inspira Sobe Cresce Entrelaça os dedos das mãos Alonga os indicadores Cotovelos para fora Abre o seu peito Carimunda O mudro da força Da coragem de ser quem você é Da superação Pélvice aqui embaixo Inspira Expira Cotovelo direito Vai para fora do joelho Torce Passa o lado do seu ombro esquerdo Dissolvendo as toxinas Soltando a melancolia Amar A má água Paralisia Estagnação interna Respira Inspira Volta Apóia as suas mãos E o pé esquerdo Vai lá atrás Braços lá na frente Dedos das mãos Bem afastados Braços alongados Você vai mergulhar Então flexiona os cotovelos para dentro E vai descendo O quadril para o alto Desce a testa O queixo e o peito entre as mãos Gira os ombros para trás Empurra o chão E sobe Ganha espaços Abre o seu coração Dissolve os muros Que você construiu Em volta do coração Se permitindo um alto amor Um alto cuidado Respira Inspira o quadril Vai lá atrás E vem para a testa No chão Respira bem longo Bem profundo Solta Solta toda a tensão Dos seus ombros Solta toda a rigidez Solta o ar pela boca Respira Devagar Vai voltando Quatro apoios Ativa os dedos das mãos Você vai percebendo Que você já entra Com mais facilidade na postura Já reconhece o movimento Inspira lá O quadril Abre o peito Afasta os ombros As urenas Expira Suba Redonda o queixo No peito Vai movendo A sua coluna Com a respiração Trazendo mais capacidade De se adaptar ao ovo Com menos sofrimento Se tornando mais flexível Diante das situações Transformando o seu olhar Diante daquilo que não pode ser transformado Acolhendo a vida como ela é Respira Na próxima expiração Bico nas costas Queixo no peito Empurra o chão Flexão nos dedos dos pés E sobe os quadris Passa a cabeça frente e os braços Ajeita Relaxa Solta os ombros Respira Minha mão está escorregando um pouquinho Respira Inspira Lá para a perna esquerda Gira o quadril Olha lá para a descira esquerda Expira o joelho Vem no punho Aqui O joelho esquerdo Está no punho esquerdo Eu afasto o pé um pouquinho para fora E caminho Lá para a perna direita Vou descendo aquilo que dá Levando a pélvica em direção ao chão Se for muito Você desce o quadrinho do chão E fica aqui Paciência Não dá conta Não dá conta Respeita o seu corpo Aos poucos você vai fortalecendo Vai soltando Alonga o peito do pé lá atrás Vem com a ponta dos dedos das mãos Desce os ombros E abre um pouco mais o seu peito E o seu coração Afasta os ombros das orelhas Respira Ancorando a sua presença Na sua respiração Estando no agora Observe se a sua mente está devagando Por aí Volta Sente o seu corpo Apóia as suas mãos Se o joelho doer Você faz só um pouquinho e sai Apóia os cotovelos E vai descendo Faz aquilo que você dá conta hoje Respira Vê se você consegue soltar o tronco à frente Relaxar o pescoço Soltar a cabeça Em um alongamento intenso Respira Expandindo a paz Diante dos desafios Diante de situações Que perdem o seu equilíbrio interno A sua estabilidade emocional Respira bem longo Bem profundo Um pouquinho mais Devagar Vai subindo Desce o palio Sobe o tronco Espera aí Para eu não ficar de costas Para vocês Eu vou virar aqui Você vai alongar A sua perna direita E o pé esquerdo Vem aqui na sua virilha Direita Tenta descer o seu joelho Faz aquilo que dá Se não dá para chegar Com o palco na virilha Não chega Deixa na coxa Deixa onde deu Ativa o seu pé direito Mão direita Vem na perna esquerda Eu empurro o ombro esquerdo Para trás Ou eu olho para lá Para a esquerda Ou eu olho para frente Faz aquilo reconfortável Inspira lá do braço A esquerda Vem crescendo Vem devagar E vai inclinando o tronco Vai descendo E talvez você pegue o pé Minhas alunas bailarinas Os capoeiristas Pessoal que tem muita flexibilidade Deita o tronco Lá na perna Pega o pé E relaxa um pouquinho Se você é do meu time Se você é do meu time aqui Fica aqui Respira Palma virada para baixo Vai crescendo aos poucos Vai soltando Tem paciência com o seu corpo Seja gentil Não machuque o seu corpo Se você tiver um cinto E quiser enrolar no pé Uma toalha Isso você pode treinar também Devagar você vai descer o braço aqui Na frente Solta o braço direito Gira o peito para a sua perna direita Aqui você tem que tomar cuidado Já para ver a comum nessa postura Então você tem que tomar cuidado Para não puxar demais Para não exigir demais Então você Uma mão de cada lado Inspira Expira Desce Você está puxando Lá na base do cópice Inspira Expira Desce Inspira Expira Mais uma E solta Fica aqui um pouquinho Relaxa os ombros Alunga o seu braço direito E pega onde deu para você No tornozeiro No pé Pressiona a mão esquerda Com os dedos afascados Desce os ombros E eleva o queixo É como se você puxasse Um pouco mais à frente Inclinasse o tronco Um pouco mais Respira Sem forçar Sem machucar Inspira Eleva o braço esquerdo Afasta Na altura do ombro Não fique no alto não Na altura do ombro E olha lá Da sua mão Abre o seu coração O fluxo da energia Do amor Dissolvendo Todas as barreiras Que você criou Que impedem De vivenciar A energia do amor Em você Respira Devagar Devagar Volta Devagar Apoia as mãos Acabou sendo uma aula Toda no chão Né Mônica? Para você Especial Mão esquerda Aqui do lado Da perna esquerda E você vai fazer Esse movimento De subir Com cuidado Então apoia a mão esquerda Vai girando O pé direito Apóia ele no chão E sobe o quadril Eleva o braço direito Eleva a sua mão Respira Inspira Volta Devagar Bem devagar Desfaz Alonga a perna Dá uma sacudida Aqui Meu joelho se sente um pouquinho Sacode Respira E vamos deitar Apoiando toda a sua coluna no chão Sente a coluna no chão Braços na lateral Com as palmas ligadas para o chão Caminha com os pés Para perto de você Traz o queixo um pouquinho para dentro Suba o bíblio nas costas Empurra o chão E sobe os quadrinhos Gira os ombros para baixo E as palmas para o alto Ative a energia das costas Respira Respira Devagar Vai descendo Vértebra por vértebra Bem devagar Apoia a sua coluna no chão Afasta os seus braços A altura dos ombros Com as palmas viradas no teto E deixa tombar para um lado Volta Volta Deixa tombar para o outro As suas pernas Respira Antes de chegar você já volta Só movimentando um pouquinho o seu quadril Soltando Massageando Para no centro Para no centro O seu tornozelo direito Apoia lá no seu joelho esquerdo E empurra o joelho para fora Com os braços afastados E agora E agora você tira o pé esquerdo Se for muito você tira o pé de cima da perna Gira a cabeça Olha lá para a sua mão esquerda E sente abrir o seu peito Respira Respira bem longo E vai soltando o pé direito no chão Escorrega Fica um pouquinho Devagar Volta ao centro Caminha com os pés para você E com os braços afastados no chão Com os ombros no chão Empurra Trazendo o umbigo nas costas E empurra o chão E sobe os palitos Fortalecendo a sua lombar Trazendo a fluidez da água A leveza Visualize uma cachoeira de água-luz Sobre você Levando tudo aquilo que ficou preso na margem Tudo aquilo que você quer guardar Mas que não serve mais para você Soltando Tudo que possa gerar sofrimento Você solta Devagar Vai descendo Vértebra por vértebra Bem devagar Esqueci de fazer Uma postura no chão Depois a gente volta lá Toma o dozeiro esquerdo No seu joelho direito Empurra o seu joelho para fora Suba o umbigo nas costas Empurra o joelho Respira E agora tira o pé direito do chão E traz as pernas para você Apóia o pé E deixa a sua coxa esquerda Tomar para a esquerda Gira lá a cabeça para a mão direita E aqui você vai escorregar o seu pé Um pouquinho para fora Se isso for muito Você desfaz Desce o pé Aumentando essa torção No seu quadril Respira Desce o seu pé agora E deixa um pouquinho mais Olhando lá para a sua mão direita Aproveita que você está aí Virando para a esquerda Já vira todo o trono Apóia as suas mãos E vamos sentar Estou lembrando a postura Que eu esqueci aqui em cima Bom que não é de madrugada Porque às vezes eu acordo de madrugada E lembro da postura Então agora você vai Como é que é? Agora o pé direito Que está para dentro E você vai com o indicador E o dedo médio Entrelaçar o dedo do pé esquerdo Vai crescer a coluna Afastar o braço direito Lembra? A gente esqueceu dessa do outro lado E agora afasta a sua perna esquerda E olha para a mão direita Tenta não arredondar muito a coluna Tenta sugar o ambívio Respira Se der para alongar, alonga Se não der, está tudo bem Inspira Respira Respira Volta Devagar Esqueci mesmo Pune as solas dos pés Solta o tronco Solta a cabeça Relaxa Respira Vai desenrolando Vai desenrolando E vamos deitar mais uma vez Foi só para finalizar Essa postura Apoia a sua coluna no chão Afasta os braços Na altura dos ombros Como você estava Com as palmas viradas para o teto Suba o ombito nas costas E mais uma vez Empurra o chão E sobe os quadris Você vai fortalecendo a lombar No início dói É difícil Com o tempo vai ficando mais fácil E se não ficar Está tudo bem A gente continua aqui mesmo Devagar Vai descendo Vértebra por vértebra Bem devagar Une as solas dos pés E deixa os joelhos falarem Respira Aproxima os joelhos E agora você vai fazer o seguinte Você vai aproximar os joelhos E afastar os pés Traz o queixo para dentro Sente a sua coluna toda no chão Inspira o estufo do abdômen Expira o bico nas costas Leva o cóccix para dentro Pressiona as solas dos pés E aperta uma perna contra a outra Como se fosse segurar o xixi E assim você consegue perceber Que você vai subir o assoalho pélvico Vai trazer o assoalho pélvico Na direção do estômago Então você contrai toda a musculatura Suga E salta Você pode até trazer as mãos na barriga Tentar entender essa musculatura que está sendo trabalhada O assoalho pélvico Inspira e estufa o abdômen Expira o bico nas costas Traz o cóccix para dentro Pressiona a coluna contra o chão E pressiona uma perna contra a outra Como se estivesse segurando o xixi Tivesse muito apertado E vai segurar o xixi E ao mesmo tempo puxa o assoalho pélvico Puxa o bico nas costas E salta o assoalho pélvico Na direção do estômago Se você não conseguiu perceber Está tudo bem Não tem problema Salta e relaxa Só mais uma vez Aos poucos você vai conseguindo perceber essa musculatura Inspira e estufa o abdômen Expira o bico nas costas Traz o cóccix para dentro Pressiona os pés Pressiona a coluna Puxa o bico Pressiona uma perna contra a outra Lá da base da virilha Sustenta E solta e relaxa Traz os joelhos para você Uma mão em cada joelho Puxa e solta Mas se você quiser esse movimento E sentir dor Não faça Ou então faz bem devagar Cuidado Cuidado para não machucar o seu corpo Respira Agora você traz na sua direção Vai lá para a direita Vai lá na frente Para a esquerda Faz um giro Massageando o saco Para a lombar Respira Puxa para você Agora no sentido contrário Massageando toda a sua coluna Puxa para você Abraça e leva a testa lá nos seus joelhos Volta Apoie a cabeça no chão E você vai aqui Descer os braços Palmas viradas para o chão Vai alongar as pernas E flexionar os pés Empurrando o pé Agora alonga os dedos dos pés Flexiona Alonga Se for muito difícil para você Você flexiona o joelho Fica aqui Está tudo bem Vai flexionando E alongando os seus pés Uma invertida bem suada Se você estiver bem suada Evita fazer invertidas Assim que aumenta muito o fluxo Aí pode ser desconfortável para você E agora flexiona os seus pés E afasta as pernas Sustenta um pouquinho só Volta Alonga os pés E afasta as pernas alongadas Com os pés alongados Se precisar Afasta os braços Um pouco mais E agora flexiona as pernas Uma mão em cada joelho E você puxa para fora E vem para dentro Vai lá na frente E vem para fora E para dentro Mais uma Afasta E para dentro Abraça as pernas E leva o testa ao lar Nos seus joelhos Apoie a cabeça Relaxa os ombros Observem Observe Observe se você está trazendo Muitas reclamações Muitas queixas Para o seu dia Reclamar É chamar para o universo Pedir para o universo Aquilo que você não quer Então Solte as reclamações Solte as ruminações Os murmúrios Do passado Ou suas queixas E traga a gratidão A celebração A celebração da vida Através da gratidão Quanto mais grato você for Mais abundância você acolhe No seu universo interno Solte as suas mãos Eleva braços e pernas E sacode Solte a mão pela boca Sacode Abre caixa de mão Gira os punhos Gira os tornozelos Sacode, sacode, sacode Apoie os pés no chão E alonga as suas pés Deixe os braços soltos Na lateral Palmas viradas para o teto Relaxa os ombros Encontre a sua melhor postura Para relaxar Para soltar Estamos em Shavasana Shava morto Assa na postura Na imobilidade física Você vai reorganizando Internamente as suas memórias Curando e restaurando As suas emoções E acolhendo Todos os benefícios da prática A energia vai percorrendo O seu corpo E você vai reconhecendo O seu pulsar O seu ritmo O pulso do universo em você E você vai percebendo Que você é único no universo Que você é tão especial E solta E solta Destrava os dentes Relaxa os maxilares Solta as suas bochechas Narinas Narinas Olhos Palpebra e sobrancelha Solta Traz uma questão mais leve Descontraída Solta e relaxa Relaxa o seu olhar É um novo olhar que surge Muito mais generoso A si mesmo Solta o seu olhar Soltando julgamento Soltando as culpas Trazendo a aceitação No acolhimento interno De olhos fechados Acolha quem você é Sinta-se acolhido Verdadeiramente Na sua humanidade Nos seus erros Nos seus acertos Na sua vulnerabilidade Interna Apenas solta Relaxe Confia Relaxa a testa O corpo cabeludo As orelhas Até a pele Você solta Solta Completamente Observe se tem pontos De tensão De rigidez E solta Solta e relaxa Os seus ombros Tira o peso Dos seus ombros Tira qualquer carga Que você esteja trazendo Solta o controle Solta as expectativas As angústias Confia Nesse instante Tudo está bem Solta Entrega Confia Relaxa os seus braços Punhos Mãos Dedos Abandone O seu corpo No chão Solta Solta o seu peito Relaxa Solta tudo aquilo Que está apertando O seu peito Que está te sufocando Aquilo que ficou Mal resolvido Internamente Que está entalado Aquele nó Na garganta Solta 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 Relaxa Relaxa o abdômen Relaxa lá na boca Do estômago E digere melhor Solta Deixa digerir tudo Não guarda nada Digere as suas emoções As suas vivências Solta Relaxa os seus quadris Relaxa a pelvis Restaurando o equilíbrio físico E o equilíbrio emocional Saindo das mutuações De humor E acolhendo a instabilidade O equilíbrio E o equilíbrio Soltando a ira A fúria Solta Abandona as suas costas No chão Berrete o seu corpo No chão Solta Relaxa as suas coxas Solta os seus joelhos Panturrilhas Tornozelos Solta as suas pernas Solta os seus calcanhais Os seus pés Os seus dedos Solta Permita-se uma caminhada Segura Confiante Sustentando os seus passos Na energia do amor Que pulsa em você É a sua essência E a pura luz Somos seres de luz Numa jornada terrena Apenas esquecemos Quem somos Permita-se brilhar Irradie luz Traga o seu poder pessoal Traga a sua luz Para acalmar E tranquilizar o seu coração Para aquecer As suas emoções Mesmo diante da dor Da perda Da mudança Da impermanência Que tudo sai do lugar Às vezes Às vezes a vida Nos tira o chão Perdemos o chão Mas precisamos encontrar As nossas asas As nossas forças Encontre a sua força interna Ela está aí Só esquecemos Só esquecemos talvez Solta e relaxa Confia Confia no fluxo da vida E traz ao seu coração Um sol luminoso Irradiando a energia do amor Nutrindo quem você é Sinta o amor Sinta o amor vibrar em você Sinta o amor Restaurar as suas forças Consolar o seu coração Curar as suas feridas Ou então deixá-las de lado Um pouquinho Para que elas se curem com o tempo Para que elas possam cicatrizar Solta Relaxa Permita-se brilhar Na sua luz Não a luz no outro Na sua luz No seu sol interno Irradie luz A todo o seu ser Visualize um sol dourado Luminoso No seu coração E esse sol se expande E essa luz dourada Envolve todo o seu ser Uma luz dourada De cura De refazimento De restauração Sem nada a ser feito Apenas estando envolvido Nessa luz dourada Você vai soltando O seu corpo E relaxando Profundamente Na entrega Na confiança Solta E relaxa Um pouco mais Quanto mais solta A musculatura Mais relaxada Mais efeitos Você acolhe da prática Você recebe Esses efeitos internos A energia Vai vibrando Em todo o seu ser Solta Relaxa Através do relaxamento Vamos construindo Internamente Novos caminhos Caminhos luminosos Caminhos luminosos Trilhando esses caminhos Com a sabedoria Do coração Com a sabedoria E de olhos ainda fechados, você pode permanecer um pouco mais em Shavasana, se quiser. Vá tomando consciência do seu corpo, movendo os dedos dos pés, os dedos das mãos. Os braços e as pernas espreguiçando, movendo o corpo como você sentir vontade. Mexe o corpo como ele pediu, para um lado, para o outro, talvez. E aí flexione as suas pernas, ire para o lado direito. Vem devagar nessa transição, apoie as suas mãos, vá se sentando novamente. Traga as mãos unidas ao coração, sinta o seu pulso, sinta a alegria desse pulso. Com sentimento de alegria e gratidão por sua presença, por estarmos juntos nessa caminhada. Alegria e gratidão por este momento e por este corpo. Vamos juntos, entoar o mantra OM. Inspira. OM Acompanhe mentalmente. Eu sou paz, amor e alegria. Eu sou luz. Que possamos juntos trilhar o caminho do autoconhecimento, através da luz do Yoga, hoje e sempre. E aí Obrigado.